As meninas pobre e rica encontraram algo no banheiro. Uau! Quantos doces! Vamos comer todos! Ai, não! É um banheiro maligno! Você não vai comer meus doces! Mãe rica e mãe pobre ao resgate! Temos que fazer alguma coisa! Não me toque! Oh! Já sei! Um batente de porta! Isso também pode funcionar na tampa do vaso sanitário. Oh! Puxa vida! Seu plano é um fracasso! Deixa comigo! Oh! Um macarrão de piscina? Eu só preciso cortar a ponta do macarrão de piscina e depois cortar ao meio desse jeito. É uma rolha perfeita pra tampa do vaso sanitário. Vamos experimentar! Ha! Viu? Funciona bem! O meu truque é bem melhor do que sua trava de porta idiota. Bom, agora que o banheiro tá seguro, as meninas podem comer esses doces. Que delícia! Hum! Muito bom! As meninas estão entediadas na sala de espera do hospital. Ah! Meu Deus! Esse cara tem uma espinha enorme! Eu quero espremer! O que você tá fazendo? Não toca aí! Espinha! Não! Parem de tentar espremer minha espinha! Vou dar o fora daqui! Oh-oh! As mães estão ficando loucas! Você não pode espremer a espinha de um estranho! Ha! Tanto faz! Eu trouxe uma coisa pra você! É um pequeno homem das cavernas! E o que eu faço? Aqui uma pinça! Tire todos os cravos dele! Ele precisa da sua ajuda! Uau! Que legal! É tão elástico! Eu quero tirar mais! Hum! Que delícia! Conseguiu? Ah! Bom trabalho, querida! E eu? O que eu faço? Eu não tenho brinquedos! Deixa eu dar uma olhada na bolsa! Ah! Encontrei uma coisa! Um bastão de cola? Preciso cortar a parte superior do bastão de cola e embrulhar com filme plástico! Vou pressionar tudo feito uma massinha! Ai, minha querida! O que ela tá fazendo? Quando a cola estiver toda lisa, coloque sobre um pedaço de papel e enrole! Dobre as laterais e faça um furo com um alfinete! Quando você aperta a cola, sai que tem um pus de espinha! Que delícia! Mano do céu! Não olha, querida! Oba! O meu próprio brinquedo de espinhas! Você virou uma especialista, querida! Parece que tem um cabo de guerra acontecendo aqui! As meninas não querem compartilhar a Peppa Pig! Ela é minha! O que aconteceu com as luzes? Mãe, que assustador! Hum, deixa eu pensar em alguma coisa! Já sei! O que é que a mamãe quer com essa Peppa Pig? Preciso tirar um pouco do recheio dela primeiro! Então, vou inserir luzes de fadas dentro! Agora, vamos colocar de volta todo o recheio! Uau! A Peppa Pig tá iluminando! Ah, que escuridão! Mamãe, eu tô com medo! Precisamos de uma luz! Ahá! Ideia brilhante! Essa linda luminária muda de cor toda vez que você a aperta! Ah, que fofinha! E macia! Certamente, as mamães sabem como fazer o dia das filhas mais feliz! Que dor de dente! Ai, não! Temos que chamar o dentista! Por favor, venha logo, doutor! Estou aqui! Ajude a minha filhinha, por favor! Ah, meu Deus! Eu vejo um dente podre! Precisamos removê-lo! Faça com que seja indolor! Vou te dar dinheiro! Deixa comigo! Vamos lá! Vou começar usando uma pinça pra arrancar o dente! Puxa! E pronto! Eba! Sua fada do dente vai adorar isso! Por que não guardamos o dente por segurança? É só colocar aqui dentro! Prontinho! Que lindo! Vou manter o meu dente sal e salvo! Obrigada, doutor! Que legal! Eu tô com dor de dente! Doutor, pode nos ajudar? Bom, você tem que pagar primeiro! Pagar? Mas eu não tenho dinheiro! Deixa eu ver! Um arco e flecha? Vou enrolar uma ponta do fio em volta do dente e amarrar a outra ponta na flecha! Quando a gente atirar, o seu dente sai! Ah! Eu acho que eu não consigo! Você consegue! Lá vai! Ah! Funcionou! Meu dente sumiu! Boa, querida! Oba! Deixa eu ver! Aqui está! Vamos fazer um pingentinho! Coloque o dente em um molde e preencha com cola! Adicione um pouco de glitter rosa e misture tudo! Vou dar mais brilho com um pouco de glitter verde, assim! O pingente está pronto! Um bom e velho pingente de resina! Experimenta! Uau! Que lindo! Eu tô tão fashion! Faço tudo pela minha filhinha! Eu não quero um ursinho de goma! Isso é muito pequeno! Pequeno? Eu tenho um maior! Eu não quero! Sério? Que tal um extra grande? Ainda acho pequeno! Esse é mais pesado que uma pedra! Hum! É isso que eu quero! Me dá, me dá! É tão grande! E gostoso! Eu quero um ursinho de goma! O que foi? Uau! Comida! Sai, sai, sai! Já sei! Bom, olha que montão de ursinhos de goma! A mamãe pobre está sendo sorrateira e pegando alguns! Eu peguei todos! Vou colocar em uma tigela enorme e despejar água quente em volta! Prontinho! Agora, esperamos que os ursinhos de goma derretam! Olha só! Tá começando a parecer suculento! E vai virar um ursinho de goma gigante! Vamos tirar do molde! E prontinho! Um feliz ursinho de goma gigante! Que demais! Eu nem sei onde morder primeiro! Nas orelhas! É tão doce! Tem orelhas saborosas! Fico feliz que tenha gostado! Que ideia excelente, né? Uau! Olha só o novo amigo da garota rica! É o Sr. Flamingo! Eu quero alimentá-lo com um pouco de chocolate! Coma, Sr. Flamingo! Acho que ele gosta! Por que você não come minhocas de goma também? Ouvi dizer que pássaros gostam de minhoca! O Sr. Flamingo gosta de dançar um pouco quando está satisfeito! Todo esse açúcar está saindo! Que legal! Quanto mais, melhor! O que você está olhando? Eu também quero um brinquedo de cocô! Isso está me deixando com fome! Já sei! Um pão em formato de cachorro! Vamos lá! Uau! Isso parece tão gostoso! Olha! O chocolate do cachorrinho é feito cocô! Que doce! Obrigada, mamãe! Que nojento! O que a nossa garota rica está fazendo? Essa rede é tão legal! Eu quero uma! Quero ver a bola lá dentro! Opa! A bola voou! E aterrissou em mim! Uau! Que brilhante! Me dá aqui! Isso não é seu! Oh! Só estou aqui limpando! Ei! Você não pode pegar o que não é seu! Oh! Coitadinha! Peraí! Uma esponja de malha e bolinhas de gude? Já sei! Qual será que eu pego? A vermelha! Agora é hora de fazer uns trabalhos manuais! Basta cortar um pedaço de rede da esponja e colocar a bolinha dentro! Embrulhe e certifique-se de que está bem seguro, aquecendo a rede com um alisador de cabelo! Faça isso nas duas pontas! Um brinquedo de rede de bola de gude! É exatamente o que eu queria! Obrigada, mamãe! Tão sauditante! Amei! Que bom que você gostou! Uau! Quanto slime! Vamos mexer! Feito um tapete mágico! Virou uma bolha enorme! Uau! Que gigante! Eu quero tocar! Caramba! Explosão de slime! Oh! Minha roupa de grife! Ei! O que é isso? É tão viscoso e nojento! Está por toda parte! Meninas! O que vocês duas fizeram? Ah! Já sei como consertar! Mordomo! Pra que serve essa fita? Vou construir um formato de fatia de melancia usando esta fita! Agora vou colocar um pouco de gosma vermelha e amassar bem! Adicionar um pouquinho de verde! Prontinho! Slime de melancia! Que tão molinho! Uau! Amei! Eu tô me divertindo muito com meu novo brinquedo! Ao contrário da pobre! Ah! Eu tô com ciúme, mãe! Eu quero um brinquedo de melancia! Eu não tenho dinheiro pra fazer nada! Espera! Uma melancia de verdade? Hora de improvisar! Primeiro vou cortar a casca da melancia em pedaços e colocar no liquidificador. Continuo batendo até a melancia virar suco. Pegue uma peneira e coe tudo. Só precisamos do suco. Agora adicione um pouco de gelatina em pó e misture tudo. Isso deve resolver! Deixe congelar e pronto! É uma geleia de melancia! Eu sei que é muito grande, então vamos cortá-la ao meio primeiro. Em seguida, cortamos em pedacinhos. Viu só? Igual uma melancia de verdade! Cinco pontos pelo empratamento. Prontinho! Uau! Geleia de melancia! E é comestível! Tem um brinquedo e um lanchinho. Quê? Eu também! Oi! Não consigo morder! Aquelas patetas ganharam de novo. Ah! De onde veio esse slime? A mamãe rica trouxe um saco de slime! Uau! Obrigada, mamãe! Slime roxo, azul e rosa! Eu quero misturar todos eles! Uau! Isso é muito divertido! A menina pobre tá com ciúmes. Miss, ela também quer brincar com slime. As patetas estão com inveja de nós. Eu não tenho dinheiro pra comprar slime. O que eu faço? Talvez eu possa fazer um slime caseiro. Ah! Já sei! Eu preciso dessa tigela vazia. Primeiro, vou colocar sementes de chia e misturar com água. Em seguida, vou adicionar corante alimentar verde à mistura. Agora, uma colher de açúcar. Deixe dissolver. Em seguida, um pouco de gelatina. Vamos lá! Misture, misture, misture. Continue misturando até chegar nessa consistência viscosa. Tá vendo? Já está começando a aparecer um slime. Você pode brincar e comê-lo também. Eu posso comer meu slime. Eu também. Não, não, não. Não é comestível. Por quê? Querida, olha, comprei balões pra você. Uau! Meu cachorrinho de pelúcia poderia usá-lo como coleira. Fique aqui. Agora coma seu lanche. Essa não. Os balões estão flutuando com o cachorrinho. Legal, né? Espera aí. Meu cachorrinho! Ele tá voando! Isso é tudo culpa sua, mãe. Você não deveria ter me dado aqueles balões. Ai, eu sinto muito. Deixa eu resolver. Já sei. Vou comprar um novo brinquedo de cachorrinho pra você. Isso é tudo que eu tenho. É o Chase da Patrulha Canina e são 200 dólares. Acho que vai dar. Eu gostaria de comprar o Chase, por favor. Eu não posso te vender. O seu dinheiro não dá. Eu posso pagar. Uau, dinheiro! O Chase é meu. Pena que você é pobre. Eu queria muito aquele brinquedo. Voltei. Olha só o que eu comprei. É o Chase da Patrulha Canina. Adorei. Ele é meu novo melhor amigo. Por que a minha filha tá triste? Você quer um brinquedo de cachorrinho, ó? Vamos ver. Isso é um cachorro de verdade? Oi, bonitinho. Você poderia passar por uma repaginada. Você é um membro da Patrulha Canina agora. Gostou? É o Chase de verdade. Amei. Você será um ótimo policial, amiguinho. Eita! Tem alguma coisa por trás daquelas folhas. Você ouviu isso? Por que as folhas estão se mexendo? Vamos ver. Que emocionante. Temos que averiguar. Os espinhos ficaram grudados nas mãos das meninas. Ai, não! Você tem espinhos! Mamãe! Espinhos! Isso é uma emergência. Vou pedir ajuda. Hã? Parece um helicóptero. Abaixe devagar, por favor. O kit de primeiros socorros foi implantado. Ah! Finalmente! Aqui está a bomba que eu pedi. Vamos fazer isso. Calma. Só vão tirar todos os seus espinhos, tá bom? Rápido e indolor. Ah! Tô me sentindo bem melhor agora. Mãe, me ajuda! Já sei. Eu tenho um kit de primeiros socorros antigo aqui. Podemos usar uma seringa. Ah! Que assustador! Não posso olhar. Não precisa ter medo. Isso vai ser rápido e fácil. Viu só? Uau! Eu disse que não precisava ter medo. Bem-vinda à sua ala, garota pobre. Uau! Que chique! A garota pobre tá sujando a cama chique com os pés sujos. Ah, não! Desça imediatamente e essa cama não é sua. Quê? Essa cama não é sua. Você é pobre. Então aquela é a sua cama. E aquele é o seu médico pobre. Caramba! Essas crianças! Eu vou refazer a cama do garoto rico com lençóis dourados. Um tapete vermelho? Uau! É o garoto rico. E ele tem um médico bem rico também. Médico rico versus médico pobre. Quem você acha que é o melhor? É hora dos doces. Eu não vou tomar esse comprimido gigante. Está comendo Skittles? Eu tenho uma ideia doce. Vou jogar esse comprimido no meio desses doces. Olha! Eu trouxe uma máquina de pegar doces pra você. Uau! Isso é tão legal! Eu quero pegar um monte de doces. Peguei um! Isso! Vem pro papai! Uau! Esse doce é enorme! Hum! Eu nem precisei suar. Eu não quero tomar o remédio. Tira isso de perto de mim. Você vai tomar esse remédio, senão... Um martelo! Aiá! Ha! Eu vou transformar isso em pó. Hã? Eu não quero! Vou transferir o comprimido em pó pra uma tigela. Depois vou adicionar sementes de chia. Agora coloco um pouco d'água. Ei! Esse saco de sangue ainda é útil. Vou adicionar uma gota de sangue na mistura e começar a mexer. Beleza! Tá pronto! Eu fiz um slime doce pra você! Vai! Experimenta! Uau! Isso tem sabor de morango! Vai! Tá bom! Hum! Que delícia! Viu? Peguei ela! Tanto faz! Essas abelhas estão louquinhas pelo xarope de mel! Ai, não! Ele tá prestes a morder um waffle com sabor de abelha! Hã? Aaaaaaah! Hã? Tá parecendo um hamster! Ah, não! Uma abelha pousou em mim também! Foi pegada! Eu tô aqui! Tô aqui! Peraí! Ah, eu tenho que queimar o ferrão! Hã? Preparada? Tá na hora de pôr fogo! Ai, isso arde! Olha só como o fogo acaba com tudo! Ainda bem que eu trouxe um mini extintor de incêndio! Hum, vou borrifar um pouquinho aqui! Ufa! Eu sou demais! Eu fui picado na língua pela uma abelha! Isso precisa de um alerta vermelho! Ótimo! O pacote foi ativado! Vamos abri-lo! Essa bomba vai consertar tudo! Está retirando o ferrão e o veneno! Uau! Você é o melhor, doutor! O Hulk é meu! Não! É meu! Eita! Acho que o Hulk não vai aguentar! Ai! Ai! Os dois se machucaram ao cair! Meu paciente está machucado? Sente-se e mostre-me o braço! Vamos fazer um raio-x! Ah, você quebrou o osso! Isso é bem sério! Aquela é a manopla do infinito do Thanos? Tenho uma ideia excelente! Um minuto! Sim, traga aqui! Seu pedido chegou! Ótimo! Obrigado! Qual será a surpresa? Tcharam! É a manopla do infinito do Thanos! Quando você usar isso, será o garoto mais poderoso do mundo! Uau! Isso é muito legal! Não se esqueça da tipóia de ouro pra segurar o braço, hein? Agora sim! Vamos olhar a garganta! Abre a boca! Mas é o meu braço que tá doendo! Bom, então... Aham! Vamos usar isso pra segurar o braço! Quê? Vamos tentar! Opa! Deve ter outro jeito! Que bom que ele finalmente tá se livrando daquelas meias velhas! Eu vou usar as minhas meias velhas pra segurar os pedaços! Que fedor! Bom, você vai ter que aguentar! O dia mais temido! Tomar a vacina! É a vez de vocês, crianças! Quem é o próximo a tomar a vacina? Fica longe deles! Sai daqui! Eu tenho seringas mais bonitas! Todas com sabor de fruta! Legal! Eu vou tomar uma dessas! Quer provar a vacina com sabor de fanta? Hum! Que doce! Quero mais! Agora que ele tá distraído! É hora da vacina de verdade! Disfarcei de tubarão pra não assustar muito! Moleza! É assim que se trata uma criança! Pensa! Aham! O que é aquilo ali? Aham? O quê? Ótimo! Ela tá distraída! É a minha chance! Continua olhando pra lá, hein! Eu vou só botar o curativo e pronto! Quê? Como isso aconteceu? Fácil! Você tem um médico muito da hora! Olha só! Eu consigo pegar o Lego com a boca! Ah! Que legal! Eu quero tentar! Ai! Acho que ficou preso no meu nariz! Ah! Ai! Essa não! Eu engolhi o Lego! Emergência! Qual a emergência? Caramba! Você engoliu um Lego! Nada que uma bomba não possa resolver! Isso vai bombear o Lego pra fora! Consegui! Cruzes! Isso é um perigo de asfixia! Em vez disso, vamos usar tapetes com letras! Uou! Eu quero brincar! A última! Vou consertar o telhado! Tá quase pronto! Uou! A minha própria casa de letras! Tá bom! Eu vou tentar puxar o Lego com a pinça! Ui! Que nojento! Tá cheio de meleco! Ui! Sabe de uma coisa? Isso pode ser útil! Pegue um Lego Puppet! Agora preencha o molde com chocolates coloridos! Deixa endurecer! E... Voilá! Tire do molde! Agora temos Lego comestível! Eu fiz um lanchinho de Lego pra você! Uau! Eu quero tentar construir uma torre primeiro! Por que você não prova? Amei! A minha solução é a melhor! Que coceira! Vamos olhar mais de perto! Sua cabeça tá empestada de piolho! Me dá aqui essa lupa! Ei! Meu paciente também tá com coceira! A cabeça dele tá empestada de piolho! Eu sei a solução pra isso! Volto já! Voltei todo equipadinho! Uau! Relaxa! Eu sou o médico! Preparei um banho pra você! Vou te colocar nessa piscina inflável! Tá bom! Vamos começar com o shampoo anti-piolhos! Preciso colocar bastante pra garantir que afoguemos todos eles! É muito! O shampoo entrou no meu olho! Ops! Sem problemas! Também tem um aparelho pra isso! Essa viseira vai evitar que o shampoo entre nos seus olhos! Mais uma coisa! Um chuveirinho de patinho! Enquanto o patinho dirige o barco, eu vou te enxaguar! Viu? Meus aparelhos estão funcionando muito bem! Tudo pronto! Nossa! A minha cabeça não tá mais coçando! Bom, eu preciso cobrir aqui a cabeça pra esses bichinhos não chegarem em mim! E eu vou usar essa tampa de panela pra proteger o rosto! Tá bom, eu tô equipado! Deixa eu ver seu cabelo! Ai, tem muitos! Eu não consigo respirar com isso! Vou precisar raspar seu cabelo! Quê? Sem cabelo, sem piolhos! Ah! Meu cabelo! Quase terminando! Não tô vendo nenhum piolho! Ah, meu cabelo! Pelo menos, resolvemos o problema! O menino rico e a menina pobre estão com dor de ouvido! Que bom que os médicos pobre e rico estão aqui! Deixa eu examinar você! Uma aranha! Tá vivendo no seu ouvido! Me dá aqui esse tubo! Ei! Cadê meu brinquedo? Voltei! Vou usar esse tubo pra expelir uma bola enorme de cera do seu ouvido! Ega! Quanta cera de ouvido! Agora finalmente eu consigo ouvir! Eu disse que ia funcionar! Eu tô olhando dentro dos seus ouvidos agora usando uma câmera! Uau! Você tem muitos diamantes lá dentro! Tá na hora de extraí-los! É como um tesouro dentro do seu ouvido! Eu tô procurando cera de ouvido... Aqui está! Hora de ficar rico! Vou coletar todos esses diamantes! Hahaha! A cera de ouvido veio com tanto tesouro! Mas é bem nojento! Me sinto muito melhor! Pode ficar com os diamantes! Eu tô rico! Eu tô achando que o Papai Noel não vai dar presente pra essas crianças levadas! Ops! As línguas congelaram e grudaram no poste! Elas precisam de médicos! É o médico pobre! E o médico rico! Vou usar esse mini ventilador pra soprar calor na sua língua! Hmm... Mamão com açúcar! Valeu, doutor! Seu pagamento! Que belo dia pra ser rico! Eu vou precisar de água quente pra soltá-la! Aham! Um copo de chá! Aqui! Eu vou despejar na sua língua! Vai doer! Ah! Tô muito quente! Ai! Quente, 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 quente! Pelo menos saiu! Olha só os meus truques de skate! Os meus truques são melhores! Cuidado! Eu vou cair! Ah! Ops! Acidente de skate! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Que vergonha! Eu acho que eu perdi um dente! Eu tenho uma ideia! Vou usar cola pra colocar o seu dente de volta! Só um segundinho! Pronto! Como se sente? Meu dente tá torto! Ups! Acho que eu deveria ter usado super cola! Você perdeu um dente? Espera! Vou chamar alguém! Ei! Ei! Quem são vocês? O homem de preto foi buscar os dentes de ouro dele! Valeu! Agora vamos devolver esse sorriso com o gati! Vamos experimentar isso! Por que você não dá o sorriso? Isso combina com alguém rico como eu! Eles estão com alergia no rosto? Entendi o que tá acontecendo! Eles precisam de um antisséptico! Vou aplicar em todas as alergias! Uau! Meu rosto não tá mais coçando! E eu? Você tá tentando ser como o incrível Hulk, hein? Doutor, me ajuda! Ei! Que? Eu tô com alergia! Ah, tive uma ideia! Vamos transformar esse repolho numa máscara facial! Não! Você desperdiçou a comida! Ah! O que o médico tá fazendo agora? Com vocês, o perfurador de formas! Vou usar isso pra fazer formas pequenas e divertidas com o repolho! Beleza? Estão prontas? Vou aplicar a forma sobre cada alergia! Uau! Meu rosto tá bonito! Melhor do que parecer o Hulk, né? Parece que as nossas garotas estão tramando alguma coisa! Hum, eu sempre quis comer um batom! Uau! É igual massinha de modelar! Perfeito! Agora a gente coloca de volta! Rápido, se esconde! Agora eu vou passar o meu batom! Espera! Quê? Por que tá todo amassado? Os dois estão estragados? Quem fez isso? Acho que encontramos as culpadas, hein? Será que as meninas vão se dar mal? Era uma edição limitada! Mas espera! Já sei! Mordomo! Não diga mais nada, senhora! Trouxe um batom de chocolate gigante perfeito pra comer! Oba! Isso é tão gostoso! Meu Deus! Não dá pra culpá-la! Até eu fiquei de queixo caído! Quero usar batom? Já sei! Eu também posso fazer batom! Nada que uma fita nano não possa consertar! Vou cortar o pedaço e preencher com o marcador vermelho! Depois fazer um rolo com isso! Vou fazer um maior com o marcador preto dessa vez! Encaixe o rolo vermelho dentro do preto e voilá! O batom é tão bom quanto o verdadeiro! Hum... Quanto a garota rica, tanto açúcar deu dor de barriga nela! Tanto que ela precisa de assistência especial! Caramba! Que vergonha! Essa Barbie sabe dirigir! Mas não sabe desviar dos Squishies! Ah não! Mãe! O que foi agora, Mia? Passei em cima de um brinquedo! Sem problema! Temos muitos! Brinquedos! Ótimo! Me dá todos! Casceta de brinquedos! Tão satisfatório! Agora tenho muitos pra estragar! Ei! O que é isso? Oh! Eu queria ter uns brinquedos pra apertar! Ah, querida! Não fica triste! Já sei! Primeiro, vou pegar uma fita nano e dobrá-la ao meio! Depois, vou botar essas bolinhas sobressaltantes numa seringa! Em seguida, aperte as bolinhas pra encher a fita nano o máximo que pudermos! E o Squishie de ovo está pronto! Aqui está! Uau! Isso é tão gostoso! Amei esse Squishie! Frutas? Ah! Nem pensar! Mas você precisa dos seus nutrientes! Ah, verdade! Conheço um truque! O dispositivo de spray! Só preciso de uma melancia, botar o dispositivo nela e começar a borrifar! Quanto mais frutas, melhor! Então, vou pegar essa laranja e fazer a mesma coisa! Aqui, querida! Ah, isso é divertido! Vou tentar a laranja também! Hum... Não é ruim! Ótimo! Agora vamos nos livrar dessas besteiras! Oh! O que é isso? Uma Pringles? Ah, tá vazia! Mas e se usarmos de outro jeito? É só botar a lata de Pringles no meio da melancia! E quando você puxar pra cima, você pega a melhor parte da melancia! Quando cortamos em pedaços, podemos fazer palitos de melancia! O lanche perfeito num dia quente de verão! Muito suculento e saboroso! Uau! Mal posso esperar pra provar! Hum! Que delícia! Acampamento noturno junto à fogueira... Até que os horrores surgem... É um monstro de minhoca! Hahaha! Te peguei! É só uma minhoca de goma gigante, boba! Aqui está o seu lanche da meia-noite, Mia! Hum... Muito bom! Espera! É sério! Eu também quero uma minhoca de goma! O que é que você está olhando? Uma minhoca de goma? Mas eu só tenho leite! Espera! Tenho uma ideia! Primeiro, despeje o leite num recipiente separado. Depois, misture com gelatina e um pouco de corante alimentício. Depois, mexa e despeje num copo. Não se esqueça dos canudos, hein? Deixe endurecer e depois aperte as gelatinas pra parecerem minhoca de goma! Não é um truque legal? Aqui, querida! Elas são legais, mas eu não tô impressionada! Mais lanches pra minha querida! Você ganha Oreos dessa vez! Melhor acampamento! Ah, pelo amor! Você tá deixando minha filha com mais inveja! Um vaso de planta? O que a mãe pobre tá planejando agora? Substitua a terra por biscoitos triturados, assim. Depois, cubra com as minhocas de goma. O lanche de acampamento supremo! Aqui! Não é tão ruim, né? Hum, vou provar! Uau, é tão delicioso! Quero mais! Melhor lanche de acampamento de todos! Ela tá comendo minhocas? Hora de fazer as unhas! Ai, eu tô tão entediada! Ah, um momento, senhorita! Ah, ele deixou o esmalte! É a minha chance! Hora de praticar minhas habilidades de pintura! A sorte é que a mãe rica tá ocupada lendo a revista e não percebeu! Ah, não! O que é isso? Parece que eu mergulhei a mão num pote de mostarda! Aqui, me dá isso agora! O que você fez? Ah! A gente tem que parar isso! Espera! Isso é uma mão de manequim? Olha só! Vamos pintar essa mão, tá? Mas tem que pintar a unha e não os dedos! Eu tô com inveja! Bom, querida, eu vou ver o que eu posso fazer! Será que tem o dinheiro? Hum, acho que um centavo não basta! Voltei com a minha ferramenta especial! Isso acabou de chegar hoje! Tenho que jogar essa caixa fora! Ei! Achado não é roubado! Uma caixa, né? Tenho uma ideia! Primeiro, trace a mão no papelão e faça pequenos cortes nas partes das unhas. Agora, pique um pedaço de papel e corte em tiras. Insira as tiras no corte e prenda o comprimento excedente na parte de trás da mão. Boa! Uma mão de manequim feita em casa! Apare as unhas e pinte também! Vamos usar suas canetas coloridas! Quero fazer cores diferentes! Uau! Você pode até deixá-las mais compridas! E depois aparar de novo! Não precisamos de coisas sofisticadas pra dar certo! Eu preciso tirar isso! Nossa! Até a meleca da Garota Rica parece cara! Eu quero tentar! Eca! É só uma meleca comum! O que vocês estão fazendo? Eca, Mia! Ainda bem que eu tenho dinheiro sobrando pra limpar essa bagunça! Aqui! Brinquem com isso! Uau! Tá saindo tanta meleca do nariz dele! Deixa eu brincar também! Não! Não encosta! Ei! Ah, bebê! Não fica triste! Ai, que grossa! Eu vou pensar! Espera! Olha essa pepa de pelúcia rasgada! Primeiro, vamos tirar o nariz do brinquedo de pelúcia e prender um cordão! Depois, encha um saco transparente com geleca! Embrulhe bem, igual a um brinquedo! E coloque no nariz! Olha! A geleca tá saindo do nariz! Tão elástica! Eu tenho o nariz de porquinho! Uau! Olha essas melecas! Ui, que nojo! Adorei, mamãe! Jogar videogame e comer sem parar são coisas que andam juntas! Mas olha essa bagunça! Caramba! Meu Deus, Mia! Ah, não! Rápido! Tenho que limpar tudo! Ainda bem que eu tenho esse mini soprador de teclado! Use isso, querida! Tá ventando muuuito! É pra usar no teclado! Caramba! Consegui tirar todas as migalhas facilmente! Uau! Meu teclado tá novinho! Perfeito! Agora posso começar tudo de novo! Quê? Hailey! Olha essa bagunça! Oh, não se preocupa, mãe! Eu resolvo! Isso não vai funcionar! Vou dar um jeito! Espera! Já sei! Não podemos deixar esse ranho debaixo da cadeira ser desperdiçado! Mistura tudo! Tá bom! É isso! Está tão pegajoso que pode remover todas as migalhas! Tire suavemente! E voilá! Removeu todas as migalhas! Limpeza impecável! Toca aqui, mãe! Isso! O slime sempre vence! Estourar espinhas é sempre satisfatório! Tá ficando chato! Não tenho mais espremedores de espinhas pra estourar! Hã? Tenho uma espinha enorme na testa da mamãe! Prepare-se, espinha! A Mia tá vindo atrás de você! Hã? O que você tá tentando fazer com meu rosto, Mia? Vou olhar no espelho! Ah! Tá bom! Tente isso em vez disso! Uau! Não posso esperar pra testar esse brinquedo! Enquanto isso, vou cobrir a espinha com maquiagem! Vou tentar esse brinquedo! Vou arrancar os cabelos dele! Ai, que satisfatório! Ah! Finalmente peguei esse rato! Agora, cadê aquele pão? Aham! Sanduíche de rato pro almoço! Não! Eu quero aquele brinquedo! Ah, Hailey! Vou ver o que eu posso fazer! Uma boca pra passar batom? Já sei! Já volto! Vou pegar isso! Obrigada! Agora vou remover esse batom e botar uns... pelos! Vou usar um tecido pequeno pra isso! Tenho que deixá-los curtos! Perfeito pra mamãe pernas longas! Em seguida, encher o balão com pus de espinha falso! Eu não tenho certeza se a mamãe pernas longas vai ficar feliz com esses procedimentos! Aqui, querida! Aproveite! Uau! Parece tão legal! Vou começar com os cabelos! Não esqueça de espremer as espinhas também, hein? Ai, tão gostoso! Ai, caramba! O pus tá indo direto pra mamãe rica! Ah! Vocês! Ah, desculpa, mãe rica! Uau! Vou dar um jeito nisso! Vou colocar um pouquinho de glitter e agora vou comer! Ai, não! Quê? Você comeu cocô! Hum, que delícia! É só chocolate! Bom, você precisa escovar os dentes! Qual escova de dentes você quer? A brilhante ou a rosa? Eu não quero nenhuma! Eu preciso da ajuda do mordomo! Mordomo! Uma escova de dentes de unicórnio chique e uma pasta de dentes de edição limitada! Aplica a pasta ao redor das cedas e a diversão vai começar! Coloca na boca e acende a luz! Escova, escova, escova! Tudo limpinho! Eca! Ainda bem que a minha filha não é bagunceira assim! Hum, que delícia! Minhoquinhas de goma! Ai, essa não! Cospe isso! Cospe, cospe! Retira o que eu disse! Minha filha é pior! Ela até engoliu uma espinha de peixe! Uh, que nojento! Já sei o que fazer! Cadê? Aham! Hum, até a escova de dentes precisa ser escovada! Já sei! Vamos procurar tesouros no lixo! Hoje é meu dia de sorte! Encontrei uma Barbie! Mas eu vou ter que raspar o cabelo dela! Desculpa, Barbie! Vou substituir as cerdas pelo cabelo arco-íris da Barbie! E temos uma escova arco-íris! Preciso da ajuda do tubarão pra me dar a pasta de dente! Continue a nadar! Olha! O tubarão tá cuspindo pasta de dente! Não podemos desperdiçar uma única gota! Tcharam! Uau! Eu quero escovar os dentes com isso! Muito gostoso! Sorria! Faça uma pose! Ai, que linda! Oh! Você assustou a gente! Você veio aqui pro check-up e não pra uma sessão de fotos! Vou ouvir os batimentos cardíacos! Não, eu não quero! Sai de perto de mim! Esse brinquedo de apertar vai distraí-la por um tempo! Uau! Que relaxante! Ei! Isso não é pra você? Eu vou te pagar muito dinheiro! Tudo meu? Ótimo! Faça o seu trabalho enquanto ela ainda tá distraída! Ótimo! Você tem um coração muito saudável! Um pequeno spa pra cauda enquanto esperam pelo médico! Eu tô pronto! Quem é a próxima? Uau! Vai embora! Ei! Para! Para! Ai, não! Eu preciso pegar uma coisa! Eu guardei essa concha só pra esse momento! Escuta só! Tem uma coisa dentro da concha! Orbe de água! Vou despejar todos os orbe numa garrafa de água! Depois vou colocar a boca do balão na garrafa e virá-lo! Os orbe de água vão cair dentro do balão! Libere o ar e bote o balão dentro de uma meia! Amarre e faça alguns buracos ao redor! Hum! Voa lá! Um bichinho feito em casa pra prender a atenção dela! Uau! Isso é tão divertido! Tá funcionando! Eu fiz um objeto incrível! Ele é meu! Não! É meu! Meninas! Meninas! Vocês vão me deixar nervoso! Isso não é bom! Ai! Hã? Você tá cheia de farbas! Fica calma e pensa! Já sei! Vou usar um bombeador pra retirar as farbas! Perfeito! Agora eu vou usar os seus curativos favoritos da Hello Kitty pra cobrir os ferimentos! Uau! Epa! Hã? Minha filha! Tem farbas no rosto dela! Ai não! Como a gente vai tirar isso? Aham! Você está pronto pra tomar a sua vacina! Ei! Pra onde foi a seringa? Ah! Que seja! Ainda bem que eu tenho uma reserva aqui! Ai! Socorro! Peguei a seringa! Mas eu preciso que ela esteja vazia! Só beber esse conteúdo! Eu tô com sede mesmo? Ah! Tá bom! Vamos tirar a farpa com a seringa! Funcionou! Isso é bem fácil! Só mais uma! Eu preciso de algumas escamas de sereia! Tadam! Elas são muito grudentas e brilhantes! É o curativo perfeito pros seus ferimentos! Eba! Mandou bem, mamãe! Fica aí! Eu quero comer o meu pirulito! Ei! Deixei o pirulito cair! Pior ainda! O cachorro usou como banheiro! Ah! Que seja! Ah! Para! Você não pode mais comer isso! Joga fora! O lixo de uma garota rica é o tesouro de uma garota pobre! Vamos manter o seu pirulito seguro com o suporte de pirulito! Deixa ele segurar pra você! Uau! Adorei! Eu conheço esse olhar de cachorro! Sabia! Você me fez derrubá-lo de novo! Mas agora ele tá protegido! Uhul! Isso parece gostoso! Não come isso! Você não vê que tá cheio de cocô e poeira? Vou limpar com o cuspe! Pronto! Bem limpinho! Ah! Quase esqueci! A concha! Ah! Vamos nos livrar dessa meleca primeiro! Que nojento! Tá bom! A concha pode proteger o pirulito agora! Opa! Deixei cair! Olha! A concha manteve ele limpo! Deve ser o que, né? Eu sou tão esperta! Shhh! Ela tá dormindo profundamente! Ai não! Isso é um ventáculo! Ah! Mãe! O que aconteceu? Tinha um monstro! Eu tô com tanto medo! Hum! Pensa! Já sei! Olha só esse pote de água viva em conserva! Tá brilhando! Vou soltar a água viva! Vamos jogar bolas pintadas com elas! Uau! Não acredito! As bolas estão brilhando! Os tentáculos não vão te pegar agora! Shhh! Tá na hora de dormir! Agora eu tô segura! Ai não! O monstro tá chegando pra comer a Barbie! Bom! Talvez ele só esteja querendo um lanchinho! Elas precisam de ajuda! Ah! Monstro! Cadê o monstro? Eu tô com tanto medo! Será que eu olho embaixo da cama? Olha! Lá vou eu! Ah! Ah! Acabei de ver os olhos dele! Talvez dê pra assustá-lo com uma lanterna! Vou tentar de novo! Espera! Não tem monstro! São só brinquedos! Olha! É só um unicórnio adorável! Oh! Que fofinho! Já sei! Já volto! Mordomo! Será que é a mamãe pernas longas? Isso! Uma luminária de porquinha e um ursinho também! Hum! Huggy Wuggy? Não! Legal! Mais unicórnios! Ah! E uma luminária fofa de coelhinho! Uau! Eu tô cercada por brinquedos e luminárias! Tá bom! Agora eu posso dormir! Ai! Ela é tão linda! Mas não sobrou espaço pra mim na cama! Tá bom! Eu vou tentar me encaixar aqui! Só mais um pouquinho! Ah! Esquece! Olha! A minha Barbie tem pernas! Nossa! Uma cauda de sereia fica melhor! É tão brilhante! Eu não quero uma Barbie que anda! Mãe! Eu quero ter uma cauda de sereia igual a dela! Igual aquela garota pobre! Não parece nada elegante! Por favor, mamãe! Espera! Eu tenho uma ideia! Vou lá! Um traje de cauda de sereia! Uau! Adorei! Experimenta! Agora eu sou uma sereia! Não tô acreditando! Olha a minha cauda de sereia! Ai! Você é a melhor, mamãe! Olha! Essa boneca Barbie tem pernas! Uau! Eu também quero ter pernas! Eu não quero mais a minha cauda sem graça! Mãe! Eu quero pernas! Pernas! Pernas humanas pra substituir a sua cauda? Hum! Como eu... Ah! Já sei! Vou ligar pro médico! Alô! Preciso de ajuda! Eu trouxe o equipamento! Estão prontas? Ah! Pode transformar a cauda dela em pernas humanas! Eu vou pensar... Vocês têm dinheiro! Dinheiro? Nós somos pobres! Ah! Espera! Eu acho que eu tenho alguma coisa no meu cabelo! Eu vou tirar... Quem precisa de bolsa quando se tem um couro cabeludo como o dela? Achei! Uma moeda de ouro de 100 dólares! Essa quantia é suficiente! Uma moeda de ouro, hein? Acho que isso serve! Tudo bem! Está na hora de começar! Tudo pronto! Vou misturar as poções pra criar a poção perfeita! Preciso de um fio do seu cabelo! Ai! Consegui! O ingrediente final! Devagar! Ah! Não esperava essa explosão! Agora sim! Sinto o cheiro da vitória! É só pegar um pouco na seringa! Está na hora da transformação! Eu vou injetar a mistura na sua cauda! Eu consigo ficar de pé! Será que funcionou de verdade? Eu tenho dois pés! Ai! Eu estou tão feliz por você! Vai em frente! Tenta andar! Uuuh! Meu equilíbrio está estranho! Ah! Ai, não! Ai! Isso doeu! Acho que eu pisei em alguma coisa! Já sei! Você precisa de sapatos! E como é que balões vão ajudar? Basta colocar o seu pé no balão enquanto eu desinflo! Agora você pode usá-los como sapatos! Esses sapatos de balão são um estouro mesmo! Hoje é dia de ultrassom! Eu primeiro! Vou te dar muito dinheiro! Ah, claro! Ah! Os diamantes são todos seus se eu for primeiro! Tenho que escolher os diamantes, claro! Ah! Esse dinheiro é inútil! Ok! Vamos ver como está o seu bebê! Vou colocar o aparelho na sua barriga! Ah! A tela congelou? O aparelho também? Ups! Dei o que tirou! Você quase congelou a minha mão! Como eu vou fazer isso? Já sei! Vou colocar luvas e proteger as minhas mãos do frio! Vou usar um secador quente pra derreter o gelo! O calor está funcionando! Olha lá o bebê! Oi, mamãe! Ah, minha princesa de gelo! Vamos fazer uma guerra com bala de neve! Toma essa! Ah! No alvo! Levei gelo no rosto! Obrigado pela toalha! Espera! Dinheiro? Está bem! Então a garota rica é a próxima! Até que enfim! Nossa! Eu vou ficar tão rico! Tá bom! Vamos começar o procedimento! Lá está ela! Mamãe! Olha como eu flutu! Ai! Minha peixinha! Espirrar água é tão legal! Ah! Por que elas acertam meu rosto? Ups! Desculpa! Ela adora água! Hã? Agora sou eu! Você só tem um dólar? De jeito nenhum! Minha nossa! Tá bom! Eu faço! Eu faço! Não precisa me morder! Ai! Isso tá me deixando nervoso! Sua bebê parece um pouco... Assustadora! Ah! Minha morceguinha preciosa! Olha, mamãe! Posso morder a cabeça da boneca! Você é o próximo, doutor! Ah! Puxou a mamãe! Ah, não! Eu bebi muito sangue! Eu preciso fazer xixi rápido! Ai, não! Eu bebi muito suco! Preciso ir ao banheiro! Todo esse gelo está apertando a minha barriga! Hora do banheiro! Eita! Todas precisam ir ao banheiro! Essa não! Nossa! Seus joelhos estão tremendo! Banheiro já! Ok! Vou deixá-las irem ao banheiro! Nossa! Espera! Uma de cada vez! Calma! Ok! Só uma pessoa pode usar o banheiro de cada vez! Aqui! Isso parece mais uma lixeira do que um banheiro! Ah! Eu não faço xixi aí dentro! Esse diamante enorme é todo o céu se você me der um banheiro limpo! Ah! Por aqui, senhora! Maravilhoso! Tudo é azul, muito limpo e muito frio! Obrigada! O diamante é todo o céu! Ah! Finalmente! É muito bom se aliviar! Eu sou a próxima! Vou te dar mil dólares! Nossa! Quanta grana! O seu banheiro é por aqui! Obrigada! Uau! Um banheiro temático do oceano! Tem cavalos marinhos e águas vivas! Amei! Ah! Que alívio! E aqui está o seu banheiro! Mas eu quero um banheiro limpo! Um banheiro limpo? Você precisa pagar! Você não me dá escolhas! Vou hipnotizá-lo! Você vai adormecer! Haha! Ainda tenho as minhas habilidades de hipnose! Finalmente! Ah! Esse banheiro não parece familiar? Sério! Você fez cocô em mim! Ah! Entrega! Isso é tão pesado! Eu vou voltar pra pegar mais tarde! O que tem aí? Isso é pra mim! Uma caixa enorme! Meu Deus! É o Olaf! Eu vim pra revelar o sexo do bebê! É menino ou menina? Ah! Eu tô animada! Olha, bebê! Preciso formar uma grande explosão de gelo pra estourar o balão! E lá vai! Azul! O que significa que é menino! Minha vez! Eu te pago pra fazer a revelação do meu! Vamos ver quanto tem aqui... Um segundo! Aqui está o seu balão! Perfeito! Ah! Foi um prazer fazer negócios com você! Vou estourar o balão com uma tesoura! Estão caindo esparas cor de rosa! É uma menina! Ah! Eu vou ter uma princesa! Mal posso esperar pra conhecer a minha pequena sereia! Meu trabalho tá feito! Tá na hora de levar a caixa pra fora! Espera um pouco! Ele ainda não revelou o sexo do meu bebê! É a minha vez! Por favor! Eu não ganho suficiente pra isso, mas tudo bem! Vou deixar a caixa de lado primeiro! Vou encher o balão pra você! Espera! Tenho uma ideia melhor! Vou usar o meu peito em vez disso! Ar é ar! Ufa! Tcharam! Seu próprio balão de revelação de sexo! Obrigada! Isso está mais do meu gosto! Vou usar a unha afiada para estourá-lo! Ah! Tira esses morcegos do meu cabelo! Estamos sob ataque! Vão embora, seus morcegos feios! Chuchu! Hã? Uma garota! Eu queria um menino! Tá na hora das gravidinhas tomarem banho! Hora do banho, senhoras! Quem vai primeiro? Eu! Sou ultra rica e vou primeiro! Ah! Essa banheira caríssima é toda sua! Ótimo! Tá na minha vez? Finalmente! Bêêê! Pobre! Haha! Esse chuveiro temático do oceano é seu! Meus amiguinhos na parede! Você pode sair agora! Ótimo! Tá na hora de esfregar a barriga! Ai! Essa esponja é tão áspera que dói! Vou gastar um dinheirinho numa esponja melhor! Ótimo! Vou colocar esse acessório de esfregar na parede pra esfregar a barriga direito! Ai! Isso é tão bom! Eu vou fazer um banho de espuma com esse acessório! Testando a temperatura da água... Ai! Quente! Preciso de ajuda! Eu trouxe gelo! Ótimo! Despeje tudo na banheira! Nossa! Tá frio o suficiente pra quase nevar! Ah! Amei esse frio! Obrigada, Olaf! Te vejo mais tarde! Finalmente! Banho de gelo! Aqui vou eu! Ah! Sim! Eu adoro essa temperatura congelante! Eu posso até esticar as pernas! Essa banheira é perfeita! Quanto a você! Você pode tomar banho nessa banheira aqui! Mas como eu vou caber aqui? Ah! Vá embora e me dá privacidade! Acho que eu vou ter que agachar aqui pra caber! Essa esponja é tão áspera! E esse é o seu banho! Um banho de pobre pra uma garota pobre! Vocês estão me tirando do sério! Já chega! Opa! A vampira tá aprontando! Vamos ver quem vai rir agora! Eu vou encher o chuveiro dela com corante de comida preto! Assim! Vou colocar o chuveiro de volta! Haha! Hora de enxaguar! Aqui no mar! Aqui no mar! Por que a água tá suja? Meu Deus! Isso é uma garrafa de sangue? É só sangue falso! Essas garotas precisam aprender a se divertir! Tá na hora de despejar sangue falso na banheira da Elsa! Ainda bem que ela tá tirando uma soneca! Essa é a minha chance de adicionar olhos! Vamos ver se ela esconde o medo! Me retirem da sua banheira enxaguentada! Agora! Agora, quem está se divertindo no banho, hein? Parece que as garotas têm uma nova colega de cela! É a mamãe pernas longas! Que cara é essa, gente? Eu acho que eu não sou bem-vinda aqui! Espera! Uma barriga de grávida! Quero tocar! Para de me tocar! Você é muito irritante! Quer alguns diamantes para me deixar em paz? Nossa! Talvez uma rajada de vento frio vai te levar para longe daqui! Ai! Oh, diamantes! Vão ficar muito ricas! Outra barriga de grávida! Pegue esse dinheiro e sai daqui! Não! Eu tô ótima! Pega o dinheiro! Pega o dinheiro! Ai! Essas garotas são fortes! Isso é! Uau! Barrigas grávidas estão por toda parte! Tira as mãos de cima de mim! Já sei! Uma barriga é monstro! Ah, eu vou embora! Policial! Me leva para uma nova cela, por favor! Medrosa! É isso que dá a cela atrevida! Ai! Ai! Me ajuda, policial! O que aconteceu? Olha o meu pé! Tá inchado e descascando! Ah! Que nojento! Eu não posso te ajudar com isso! Ah, por favor! Eu vou te dar um diamante enorme se você me ajudar! Um diamante? Ah, sabe de uma coisa! Acho que eu posso te ajudar com o seu pé! Um aparelho de esfoliação de pés! Só temos que aplicar uma espuma primeiro! E agora mergulha o pé, vossa majestade! Uau! Isso é ótimo! Ainda não terminamos! Tenho que remover toda a sujeira extra! Agora seca eles no tapete de massagem! Agora eu estou me sentindo muito melhor! Bom, você pode sair agora! Que belo diamante! Aqui é dinheiro! O que você quer? Me ajuda a me livrar das estrias na minha barriga! Ah, sem problemas! Deixa eu pensar! Aham! Eu preciso daquela folha de babosa! Finalmente comida! Ah! Cadê minha comida? Devolvo a minha comida! Nada melhor do que ser natural! Despeje o gel da babosa num pote! Deixe tudo melhor com glitter! As sereias adoram essas coisas brilhantes! Agora misture tudo! Pegue um pouco com os dedos... E espalhe por cima das estrias! E veja a mágica acontecer! Uau! Minhas estrias desapareceram! Você é um gênio! Obrigada, policial! Eu poderia comprar um carro com isso, hein? Me ajuda! Eu também preciso limpar o pé! Ele está inchado e descascando! Viu? Ah, desculpa! Eu não atendo pessoas sem dinheiro! Ah, que horror! Já sei! Um rolo de tirar pelos pode funcionar como removedor! Vou continuar passando ele pelo meu pé até que toda a pele descamada saia! Ah, que suave! Ah, um prego? Eu também preciso disso! Um prego e um matelo? O que ela está aprontando? Uma placa de pregos para massagear os pés? Ah, isso sim é relaxante! Minha barriga está doendo! O que é isso? Ah, não! A minha bolsa estourou! Eu vou dar à luz! Ai, não! Eu também estou sentindo uma coisa na minha barriga! Ah, minha bolsa estourou! Ah, eu vou desmaiar! Essas duas enlouqueceram! Ah, não! Eu também! Minha bolsa também estourou! Caiu tudo no chão! Essa não! Acho que eu vou desmaiar também! Três grávidas estão prontas para dar à luz, mas só tem um médico! Eu estou indo! Eu estou indo! Cheguei! Quem vai primeiro? Eu! Eu vou te pagar! Não! Eu primeiro! Vou te dar uma mala cheia de dinheiro! Bem, eu não posso recusar isso! Tá bom! Deita e começa a empurrar! Vai! Empurra! Empurra! Uh! O seu filho nasceu! Uau! Ele está gelado! Ah, meu príncipe de gelo! Ah, meu príncipe de gelo! Cute-cute! Ah! Ele congelou meu dedo! Nada de comprimentos calorosos, hein? Minha vez! Rápido! Eu estou indo! Estou indo! Me entrega o dinheiro primeiro! Tá bom! Vamos lá! Empurra! 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 Ai! Eu estou fazendo o meu melhor! Eu estou vendo! Uau! Você tem um peixinho nervoso aqui! Ai, ai! Seu bebê acabou de me dar um tapa! Ai, meu peixinho! Que cheirinho de oceano! Ajuda aqui! Eu estou aqui! Vamos ver! Uau! Saiam, seus morcegos! O que é isso? Ai, que nojo! Vai, empurra! Uuuuh! Estou empurrando! Dói! Peguei! São presas! Ah! Ela me mordeu! Ah! Você não é uma menininha esperta! Meu pescoço! Acho que eu perdi muito sangue! Parece que o médico não conseguiu lidar com todo esse caos! Pelo menos as mamães finalmente estão com seus bebês! A pior coisa que pode acontecer é bater em cantos com a barriga! Ai! Ai, me ajuda! Mamãe! Você bateu minha cabeça! Ai, que dor! Eu ouvi uma emergência! Ai, não! A grávida está chorando! Isso não é bom! Eu bati a minha barriga naquela quina afiada! Isso é perigoso! Eu posso te ajudar, mas vou precisar de um pagamento! Que tal um grande diamante brilhante? Ai! Você o deixou cair no meu pé! Volto logo! O que é isso? Protetores de quina! Eles vão em todas as quinas afiadas dos seus móveis! Uau! Não dói mais quando eu bato! Mas e eu? Eu estou preocupada com as quinas afiadas do meu espaço! Diamante! Pega esse dinheiro e me ajuda também! É claro! Eu não posso recusar isso! Uau! Isso é muito dinheiro! Não se preocupe! O que tenho pra você vale cada centavo! Popettes temáticos do oceano! O linguado vai na mesa e o senhor tartaruga na cama! Obrigada, policial! Agora me sinto segura! Mas que desconfortável! Ai! A tampa bateu na minha cabeça! Isso vai me dar um galo enorme! O que é essa caixa escondida? Nossa! Quantas coisas legais! Macarrões de piscina e plástico bolha? Isso! Vou embrulhar o caixão inteiro com plástico bolha e colocar as espumas de piscina nas bordas! Acho que estou a salvo agora! Ah! Que confortável!